Nossa equipe já está aqui no Laboratório de Informática do Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Breves, né? Para mostrar para vocês um pouco de um projeto inovador, inclusive, que os alunos da turma do terceiro ano do ensino médio integrado está preparando. A gente vai conversar um pouco aqui com a professora Tatiana Scioli, que ela vai contar mais detalhes para você. Professora, fale para a gente um pouquinho da turma. Bem, essa turma especial é uma turma de crianças muito esforçadas, né? Eles se empenharam muito em desenvolver esse trabalho, né? Que é o projeto deles. Eles pensam com essa consciência ambiental, né? Esse é o propósito, inclusive, do IFPA. A gente procura fazer com que esses alunos aprendam conteúdo. Nesse caso, por exemplo, eles vão aprender sobre química, biologia. Então, a gente tenta fazer com que integre, né? Existe uma integração entre as diversas disciplinas. Então, esse é o propósito desse componente curricular, que é o projeto integrador, né? Então, eles desenvolveram um trabalho que foi muito especial. Eles se empenharam, de fato, né? Buscaram conteúdo, fizeram conscientizações, inclusive, em redes sociais, né? Então, assim, eu agradeço a presença de vocês aqui, ter notado, né? Eu fiquei muito feliz, assim, quando, de fato, eles foram notados, quando é percebido, assim, essa importância que, de fato, é dada a esses projetos, né? Quero dizer, também, falar um pouquinho do IFPA, que a gente tem esse... O intuito do IFPA é esse, né? Para esses alunos de ensino médio, a gente tenta repassar para os alunos não apenas conteúdo, né? Não é aquele só conteúdo, mas sim coisas do dia a dia, coisas que eles possam aprender fazendo esses tipos de projetos diversos. Se vocês viram lá fora, está tendo outro projeto, né? Que é sobre, já, economia solidária e outro projeto também já está tendo ali dentro do auditório, né? Então, é assim, aqui no Instituto, a gente costuma falar que é onde esses meninos do ensino médio, eles já começam a iniciação científica, né? E aqui, a gente tenta trabalhar dessa forma. Dá para perceber que vocês incentivam os alunos, né? E cada vez mais, a cada vez mais, irem mais longe. Sim, é verdade. Obrigada. A gente tenta, né? Eles sabem que a gente tenta aqui trabalhar com muito carinho, né? Eles, especialmente, são uma turma, assim, que eles têm até... Por conta da pandemia, né? De todos aqueles problemas, eu percebi, eles são aqueles que venceram, de fato, né? Estão aqui hoje, passaram por aqueles... Entraram no ano da pandemia, eles venceram. Infelizmente, nem todos da turma conseguiram, mas eles, essa turma, eles conseguiram. Estão aqui com a força de vontade deles e é isso. Está dando tudo certo. Obrigada. Arthur, fala um pouquinho para a gente sobre o projeto de vocês, que tem como tema a coleta do lixo eletrônico, não é isso? É, sim. Inicialmente, o nosso projeto, ele era de um único grupo da nossa turma. Depois, a gente aderiu o projeto na turma toda. E o intuito do projeto principal é a conscientização da população sobre o descarte correto, conscientizar eles sobre os processos desse descarte do lixo eletrônico. Ou seja, um dos principais problemas aqui em breve é o descarte irregular desse tipo de lixo eletrônico, que pode causar danos tanto no meio ambiente quanto às pessoas em contato pessoal. E a gente está fazendo essa conscientização tanto em redes sociais como em uma página na internet que a gente está publicando, vai acabar publicando nesse período de tempo. E é basicamente a conscientização principal da população para que ocorra esse descarte, esse correto. Sobre a página da internet, como que faz para acessar, já convida quem está nos assistindo a irem lá prestigiar o trabalho de vocês? A página em si ainda não está concluída, a gente vai postar nesse final de ano. E a nossa página, como vocês podem ver aqui na imagem, nela apresenta quem nós somos, principais características do descarte do lixo, parte da conscientização, as etapas desse descarte em geral. E no final vocês podem ver o nome de todo mundo da turma que participou, etc. As equipes a gente dividiu para fazer esse trabalho em geral, da publicação do projeto todo. E como a gente só vai publicar nesse final de ano, é meio difícil de vocês acessarem. Mas vocês podem ir no nosso Instagram, IFPA22. É o nosso Instagram onde a gente apresenta essas principais etapas. E lá futuramente vai estar o acesso do site. Vocês vão poder entrar, dar uma lida. Mais uma aluna que também vai falar para a gente sobre o projeto dessa vez é a Beatriz Paz. Beatriz, fica à vontade, fala para a gente aí um pouco mais desse projeto, que super vai fazer a diferença no nosso município, com certeza. Bom, o projeto surgiu como uma... Mas, na verdade, uma percepção que a turma teve dessa necessidade, dessa carência que se encontra no município, de não ter uma coleta seletiva de lixo eletrônico. E como envolve o nosso curso, que é a informática, a gente pensou, já que a gente vai ter que integrar as disciplinas, poderia muito bem ter uma forma, por meio de um site, por exemplo, que pudesse conscientizar a população de como descartar esses materiais de uma maneira correta, sem que causasse um dano tão grande assim ao município. E foi através desse pensamento que a gente começou a desenvolver o projeto. Nós tivemos o apoio dos nossos orientadores, que inclusive foram separados justamente para fazer essa parte de apoio do nosso projeto. E, felizmente, a gente conseguiu desenvolver a tempo de apresentar. Ainda não está no ar, mas a gente pretende colocar em um servidor no mais breve possível. E acredito que daqui com menos de uma semana já esteja no ar, para a população conseguir acessar e ter as informações necessárias. Então, para finalizar, a Marajal TV quer parabenizar esses alunos aqui do terceiro ano integrado, da turma de informática do Instituto Federal. Vou pedir para eles se apresentarem, é claro, grandes talentos, tem que ser reconhecido. Vou passar aqui para a Vitória, que vai apresentar essa galerinha. A gente é dividido em quatro equipes, que é a equipe de desenvolvimento, a de pesquisa, a de design e a de divulgação. Estão aqui alguns integrantes dessa grande equipe, que é o Arthur, o Ramon, a Beatriz, a Bruna, a Stephanie, a Maria Rita, o Gustavo e eu, Vitória, né? Que a gente está fazendo parte, por exemplo, a Beatriz é da equipe de desenvolvimento. A gente tem também aqui a Maria Rita, que é da equipe de divulgação. Temos também a da equipe de design, a Bruna, como representante. Eu sou da equipe de pesquisa, como representante, estou aqui como representante. Obrigada, Marajal TV!